O que eu estou dizendo aqui, talvez tenha sido o primeiro da imprensa do Rio Grande do Sul, é que o presidente errou no tom, no formato e no tempo. E não muda. E vai ficar desmoralizado. Não é possível que todos os especialistas do mundo, todos, não é possível que o ministro da saúde e do governo dele, toda a sua equipe, não é possível que os primeiros ministros, presidentes, reis, o que o diabo seja, todo esse povo junto esteja errado e Jair Messias Bolsonaro esteja certo. O presidente está brincando com isso. Como tem várias pessoas. Quando é que eu disse alguma vez nessa vida que eu sou contra abrir um comércio? Eu cresci no comércio. Eu emprego gente. Eu emprego 16 pessoas que dependem de mim. Já empreguei 60. Quando é que eu fui contra isso? Será que eu sou doido de não saber que se passar 90 dias sem funcionar, vai quebrar tudo nesse país? Será que eu sou um imbecil? Será que eu não sei que o ambulante, que o informal, que o cabo aqui ganha pouco, já está passando necessidade hoje? Hoje e agora? Será que eu não sei que empresas que eram bem organizadinhas vão ficar desorganizadas? Será que eu sou doido? Fiquei burro. Agora as pessoas, uma agressividade. Me contestem nos argumentos. Prove que eu estou errado. Bora debater. Venha com argumentos sólidos. Agora, enquanto todo mundo está indo para um caminho, até o ídolo dele, Donald Trump, o presidente está na contramão. E o pior, e o pior, e quem primeiro falou, vou repetir, quem primeiro falou foi eu, quando disse segunda-feira aqui na frente de vocês, que o presidente estava fazendo roleta russa, ou se consagrava, ou caía. Foi isso ou não foi, Pedro Walter? Exatamente. Lembro. É brincadeira o que o presidente fez ontem? Está os áudios aí? Brincadeira, brincadeira o ministro da saúde tem uma reunião com o presidente, e não é folha, globo, cacete, não. Só eu que tenho informação. Eu que falei com pessoas. Quase que o ministro sai sábado, Walter. Chegou perto, Bruno. Quase que o ministro sai sábado, porque o ministro disse na frente dos outros ministros. Presidente, eu preciso que a gente alinhe, porque o negócio está ficando desmantelado, não pode ser desse jeito, presidente. E eu não vou, presidente, não vou falar o que não devo, eu vou falar o que eu tenho que falar. E ele pegou e disse para o ministro, se você discordar dessa forma que você está dizendo, eu lhe admito. Eles ficam à vontade, presidente. A família de Mandetta, que é de Goiás, já não esconde, já tem pessoas comentando em grupo de zapo lá. O ministro Walter Fonseca vai com a coletiva Luciano Kleiber e diz, precisamos manter o isolamento, precisamos fazer isso. O presidente acorda no outro dia e faz tudo diferente do que o ministro do governo dele disse. É para desmoralizar. É para fazer o ministro pedir para sair. Não é Folha de São Paulo, não é Globo, não é CNN, não é Globo News, nada disso que está fazendo o raciocínio assim, não. É a minha leitura. Eu não sou gado, não. É a minha leitura. Então, é uma jogada de alto risco. E sabe qual é o problema dela? Envolve muita gente. Pode envolver amanhã, Deus me livre, um de vocês quatro, um de vocês três ou eu. Pode envolver amanhã um familiar meu. E aí? Pode envolver uma família seu, que cegou, que não está vendo a razão, que está perdendo tempo brigando com um cabo que não sabe nem quem você é, nem está fazendo nada para você. Ah, é imprensa inimiga. Que imprensa inimiga? Bora lá. Um antagonista era do lado de quem? Apoiou quem? A Jovem Pan era do lado e apoiou quem? O blog do BG, esse blogzinho aqui, apoiou quem? Levando porrada, seis meses. Quem foi o primeiro blog que abriu o espaço por radar, quando as movimentações começaram? que Cadu me procurou, Emílio Melo? Quem foi? Quem foi o primeiro programa de rádio que abriu? Quem foi o programa de rádio que Mourão veio dar entrevista? Foi o meu. Eu evitava as outras e abria a porta, porque era o que eu pensava, era o que eu defendia. Quer dizer que eu sou oposição? O antagonista é oposição? Quer dizer que ninguém presta mais? Por que agora não compactua com essa linha que foi adotada pelo presidente da república? Nem tão muito, nem tão pouco. Bora achar o equilíbrio. Bora achar o equilíbrio das vidas, sua economia. Ficar com o discurso populista, com o discurso barato. Contando com a arém, com a lei, contando com a sorte, que é isso que o presidente está fazendo. Ah, se o remédio der certo, eu escapo. Ah, se só morrer cinco mil, eu escapo. Está desse jeito. Se a pandemia não chegar aqui, eu escapo. Está desse jeito. Brincando com vida. E vou finalizar. Eu sei que é economia importante. Eu defendo a economia, eu defendo o liberalismo. Eu defendo, inclusive, o Estado pequeno, que é contestado agora de todas as formas. Mas não se brinca com isso. Tem que ter responsabilidade. Não se brinca com isso. Obrigado.